O lobo consegue enxergar no escuro, olha a profecia de Deus para a sua vida, porque o lobo ele tem como se fosse um infravermelho nos olhos, pode estar no escuro, e ele consegue enxergar com clareza, isso aqui era Jacó dizendo para Benjamim, você vai ver o que ninguém vê, diga para uma pessoa, você vai ver o que ninguém vê, você vai ver o que ninguém vê, você vai ver o que ninguém enxerga, você vai ver o que ninguém consegue ver, vão entrar naquele ambiente, mas eles não vão enxergar, vão entrar naquela empresa, mas eles não vão ver o que você vai ver, Deus vai te dar ideias que teu primo não tem, Deus vai te dar ideias que teu pai não tem, eu estou profetizando, não tem ninguém dando glória, Deus vai te dar ideias que teu primo não tem, Deus vai te dar estratégias que teu pai não tem, tem gente que trabalha no mesmo ramo que você, mas não vai ver o que você vai ver, não vai ter o que você vai ter, só quem crer, solta o grito de glória a Deus aqui nessa casa, terceiro, o uivo do lobo, o uivo, o uivo do lobo, você gostou do meu uivo né, o uivo do lobo, o grito do lobo, quando o lobo grita, quando o lobo uiva, eu não vou fazer de novo para você não rir, eu sou espontâneo, eu não sou bobo, quando o lobo, ele está uivando, o tipo de uivo, uivo dele, serve para comunicação com a alcateia, exemplo, se tiver um lobo perdido, o lobo se junta à alcateia, segundo, se tiver alguém tentando entrar naquele território, o lobo se comunica para a alcateia se unir para proteger, terceiro, se tiver um perigo na alcateia, o uivo do lobo é para chamar ajuda, para proteger a família, a alcateia, então a profecia que Jacó estava dando para Benjamim é essa, o Deus que colocou algo em você, Deus está colocando algo em você, que vai servir para unir a sua família, é muita profecia para quatro mãos só, diga para alguém perto de você, Deus vai te usar para a sua família, Deus está colocando algo em você para unir a sua família, Deus está colocando algo em você para unir os teus primos, Deus está colocando algo em você para unir os teus pais, Deus está colocando algo em você para unir a sua mãe, eu estou profetizando, não tem ninguém dando glória, Deus está colocando algo em você para quebrar esse espírito de rebelião, esse espírito de divisão, nessa família está cada um para um lado, está cada filho para um lado, cada primo para um lado, mas quando você soltar o grito, quem está longe vem para perto, quem está separado vai ficar unido, e quem tem fé para receber, que receba, esse Natal vai ser o melhor Natal da tua família, vai ter união! União!